Cara, eu ouvi o barulho da casa abrindo e fechando Nossa, meu, ele ia me matar Ele ia me matar, cara, eu virei na... Que susto, eu pensei que o cara é grande E aí, moço, tudo bom? Opa, opa Olha o GT, sai desse vídeo, alguém é menino Você vai ficar cego desse jeito, o GT não, o Fox, olha lá Olha lá, olha lá Vamos lá Esse telhado aí, gente, vamos lá, contrata um marceneiro aí pra consertar isso aí, ó Ó, um telhadeiro Tum Nossa, isso aí, fi Comprou na internet Pagou no crédito, ó Na hora Isso aqui é o que mesmo que eu não lembro mais, mano? Isso aqui é pra... Eu não devia ter... Eu não devia ter gastado isso Isso aqui é pra dar um nitro, né? Deixa pra lá Quem que tá com o radar mesmo é o Fox, né? Boa Ah, outro coleguinha também tem um minigame, ó Vai estar os dois Não Vamos esperar, né, gente? Eu? Eu com pressa? Vou morrer ainda? Não Oxe Olha o GT, tem que ir querendo olhar o telhado aí Salve Ah, não é o GT não, é o... Xuxa 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 Deixa eu ver aqui Ah, é o seu hoje Oh, meu Deus Ele tá aí, gente Olha aqui, ó Ele tá aqui, ó Falejando, falejando Ele vai começar a quebrar o telhado Mas também, ó Mas também não vamos deixar quebrar, gente Senão a gente não vai ter pra onde vir depois Gente, eu vou sair, gente Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Ai Olha o cara caído aqui fora O cara tá caído lá fora O parça dele tava lá fora caído Meu senhor da glória Eu vou lá com os caras Eu vou lá Já ia arrumar no início, é melhor Se bem que o Derek vai vir correndo pra cá, hein, mano E agora? Me perdi Me perdi Sozinho Ó, tão ligando lá Vamos dar um apoio, vamos Ó o Slender aqui Boa, Fox Ai, tô meio choque Na hora Corre GT morreu Nossa, como assim o GT morreu? Que estranho Ó De frente com a cabaninha Olha assim E vai Que é a torre Bora Quer dizer É Era mais um pouquinho pra lá Agora É aqui Aqui Me perdi Aqui, aqui, aqui Tem energia Tem gente aqui Caramba Caramba Quem tá aqui Opa É o carinha lá Sobe aí, gente Sobe aí Sem visão E esse radar Como é que ele vai funcionar aqui em cima Eu não lembro Ele tem um raio de detecção, certo? Mas isso funciona pra baixo também? A mesma distância? Acho que sim Oh my god Leandro É o maior senso de direção que eu já vi Não, não tem placa, mano Realmente Eu sou ruim Até quando eu tô dirigindo Eu sou da geração GPS Juro Sou da geração GPS Opa Ó Liga, liga É ele ali? Não É o GT ali embaixo Meu Deus, cara Cara Quando você pula Correndo Parece que você toma mais dano Você pode ser impressão minha Mas Quando você pula correndo Parece que você toma mais dano Tem alguém na casa? Abre e fecha a casa, por favor Já cheguei na parede já Aqui, a casa aqui Cadê a cara da casa? Fecha de novo Por favor Abre e fecha Acho que é pra cá Aqui Não, não é aqui Me lasquei agora Alguém na casa? Tomar mais uma pancadinha dele Eu vou ficar caído Tem alguém na casa, gente? Abre e fecha a casa aí O Slenderman Cara, eu ouvi o barulho da casa Fechando Nossa Meu Ele ia me matar Ele ia me matar Cara, eu virei Não Mano A casa aqui Ele tá aqui, gente Cuidado Quem tá na porta Fecha Já era Não consigo correr Não Eu vou cair Ai, caí Mano Eu ia tomando Um jumpscare Galera E eu virando Em volta Ele ia me dar Um behind ali Filho da mãe Por pouco Eu não perco a minha alma Eita Big Shiger Big Shiger Eita Big Shiger Tá Onde é que eu tô agora? O GPS não funciona Não funciona Eu não posso ficar muito tempo Se eu jogar The Rake Que começa a me dar Umas afliçãozinhas Aí, ó Pior que ele Pior que ele Pior que ele Pior que ele Meu Deus Já sei onde eu tô agora Mas como é que eu vou voltar? Não vou voltar, né? Não sumiu Ele tá atrás de mim Eu passei do lado da casa Possivelmente Da torre, gente Pra casa E seja o que Deus quiser Opa, olha ali Ah, mano Já era Tô sem estamina Acabei de correr Uma maratona Tonto Luz vermelha Ó Eu tenho que aprender A me guiar Essa porcaria aqui Eu não sei onde eu tô É essa que tem A cadeira de rodas? Acho que é essa aqui, né? É Tá, então eu sei que A torre é pra lá, ó A torre é pra lá Mas a chance De encontrar o Tonho Ó O ar tá longe Dá pra subir Obrigado, senhores Pro Fox Cuidado aí, Fox Tá de costa Ixi Matou dois Ele tá quebrando a casa? Peraí que Caramba Cadê? Ele já veio pra casa já, né? E aí? Caramba Eu morri de uma maneira burra Parece que no Xbox O game é mais claro Pode ser, mano Pode ser Que E aí? E aí? Obrigado.